Confira agora o Giro Rural. O secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Fernando Schwanck, confirmou novidades no programa AgroNordeste. O ministério está com os olhos voltados para esse programa, o AgroNordeste é uma das prioridades da ministra. E dentro desses eixos, por exemplo, da assistência técnica, através da ANATER, com recursos aqui do Ministério da Agricultura, o SENAR tem feito um trabalho importante lá de qualificação, principalmente dos produtores de leite do Nordeste. E a gente quer ampliar esse trabalho, entrando agora nos assentamentos, qualificando os assentamentos, fazendo programas de desenvolvimento territorial, num programa que nós batizamos aqui de Produzir Brasil, que já iniciou no Centro-Oeste e que deverá ir agora para Norte e Nordeste também. Vamos lançar um programa de produção de milho, que não é do ministério, mas o ministério é parceiro institucional de três empresas privadas grandes que têm a intenção de produção e tornar o Nordeste um grande polo de produtor de milho para si próprio, porque o Nordeste hoje é um grande importador de milho todos os anos.